Eu vou fazer isso para você. Talvez você possa ajudar. Não! Vá! Ao longe que você puder! Por que você está... ...stando ali? Você está parado aí? Deixa eu botar só em português aqui a legenda. Está parado em uma mesa. É... Ele vai ficar apenas parado ali. Ele vai ficar parado ali. Tá, ele vai ficar apenas parado. Pega. O cara jogou com a bola. Olha lá ele. Pega. Pega. Oh, que fofo. Pega. Pega. Pegar nada. Hey Dogs aí. Portal roxo. Kane, é esse um dos seus NPCs? Ou é esse um novo garoto? Nossa. Que crossover. Gostei. Pega. Pega. Eu não quero não. Vá, vá. Ao longe que você puder. Ah... Do I like. Eu pareço um cachorro para você. Por que você... ... está parado aí? Parece um cachorro para você. Ah, gostei. 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 Agora, bora ver esse... Dog Day Down. Isso vai ser interessante, hein? É um videozinho com um milhão de visualizações, mano. Um milhão vírgula nove. Quase dois milhões. Tem seis minutos. Vai ser bizarro, tá? Um bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Que dia lindo! O que planejamos para hoje? Espere. Se a gente falta alguma pessoa... Onde está a Kikin? A Kikin não vai vir se juntar a gente hoje. A Kikin não vai vir se juntar a gente hoje. Ela deve ter chegado já. Talvez ele ainda dorme? Talvez ele esteja dormindo. Não faria mal nenhum e até lá verificar se ela está tendo um bom dia. Olha o Kikin! Você estava apenas a ir procurando você. Ok. Está meio gripado, hein? Olha o corona aí. Você está bem? Você parece... Bem fora. Por hoje vamos... Deixe... Que isso? Eita! Ketchup, hein? Isso é uma bandeira vermelha. Eu? Estou doente? Não seja doente. Você é bobo. Você não pode me dar luz fazer isso. Nós vamos dar uma caminhada. Vai ser pela natureza e... Diversão. Você está bem? Absolutamente. Vamos lá. A viagem espera. Vamos lá. A viagem espera. Está ruim, hein? Eu acho que ele pode estar doente. Você acha? Ele pode estar doente. Você acha? Onde é a casinha dele? Cadê o catnap? Nossa. O palco acabou de falar bem uma coisa. Eita ali, ali, ó. Passou. Oh, você pobre coisa! Como ele é pobre? Ele é o único com a casa. O que? Oh, não. Por que você está doente? Eu não posso ficar doente. Eu deveria ter a gente uma caminhada. É a primeira coisa na agenda. Não se preocupe com a agenda. Sempre podemos fazer isso outro dia. Mas ela não está certa, você sabe. Não se preocupe com isso. Além disso, você tem a melhor assistente médica. Vem aqui. Eu vou colocar você de pé um instante. Ah, você tem certeza? Não, você tem que ter uma boa saúde. Vamos recuperá-lo. Pessoal. Pegar um pouco de comida. Eu vou buscar a lata de frango. Pegou a lata de frango? Você não me... Menos esquentou? Pode ter um gosto melhor do que parece. Gortei não, hein? Onde está? Eu, uh... Fiquei um pouco fome no caminho aqui. Acho que é tudo bem. Ela amassou. O Hoppy não vai pegar a sopa. Cuidado, hein, Hoppy. Eu vou cuidar de você hoje. Oh, obrigado. Que fofo. Foi fofo. Mas eu não imagino ele saindo da cama. Oh, que fofo. Não está fazendo nada. E de novo? Seria, Bebe, desculpe. Ei, eu vou fazer isso para você. Talvez você ajude. Cartinha vai ajudar? Eita, porra. Eita, cartinha que ela fez. Isso me lembrou uma coisa, hein? Oh, Crafty. É lindo. É lindo. É lindo, mas... Mais uma vez, é fofo. Não ajuda muito. Não está falando no topo dela? Eita, que isso? Que isso? Que isso? Ele está bem. Empacotado, como fazemos. Está empacotado. Que isso? Está gerado um pouco. Pode esperar, qual o próximo? Passa a dormir um pouco, mas eu não imagino. Não vamos desbrigar. Que isso? Briga, 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 briga. O desenho era assim? Era fofo assim? Barraco, jogar água fervendo. É... Olha quem chegou. Eita. Eita, agora. Bom te ver, Catnap. Expulsou eles. O que ele está fazendo? É um pouco mais rápido para ele mostrar muito tarde. Eita. Eita. Eita, lasqueira. Dormiu. Ok, bom dia, então. Ah, pelo menos ele está dormindo agora. Não graças a nós. Não graças a gente. Mas uma vez o Dog Day precisava de nós estarmos lá para ele. E tudo que fizemos era discutir uns com os outros. E o que fizemos é discutir uns com os outros. Isso não é o tipo de amigos que ele precisava agora. Eu não me importo quem começou. Isso não era sobre quem estava certo e errado. Isso não era sobre quem estava certo e errado. Era sobre o dia de Dog Day. Estava doente precisava da nossa ajuda. Assim como sempre nos ajuda. Não é? Não é? Oh, Bobby. Você está certo. O Bob está certo. Eu estou desculpando. Eu... Eu gritei com vocês. Estavam todos tentando ajudar. Não foi nossa culpa. Estavam sendo um bando de idiotas. Então... O que fazemos agora? Acho que agora vamos deixá-lo dormir. Quando ele acordar, ele verá os rostos sorridentes de todas as criaturas. Ai, que susto! Mano, eu juro que eu achei que o Catnap ia entrar e matar todo mundo. Mas mano, que animação boa, hein? Eu jurava que ele ia entrar e matar todo mundo. E aí o... Imagina, você entra e mata todo mundo. Aí o Dog Day acorda e não tem mais ninguém. E foi assim que o Dog Day foi o único sobrevivente. Seria bizarro, né, mano? Eu curti, mano. Eu curti muito essa animação. Tem outra? Essa aqui parece interessante, hein? Bora ver essa aqui, bora ver essa aqui. Mais uma Smiley Gridres Cardboard Vosseline Animations. Bora lá, bora ver, bora ver. Eu sou o Bubba Bubba Fint. Eu lembro de você. Eu me lembro de você. Você quer saber o que eu lembro sobre você? Ah, são os áudios. Nossa. Caraca. Isso é bizarro, tá? Isso é bizarro, tá? Você quer ir fora e ficar fora? Está olhando muito mal fora. Eu... Eu nunca estive lá fora. Olha, o negócio de queijo. Você vem comigo? Estou com medo. Aqui, siga-me. Aqui, siga-me. Eu vou sair. Nossa senhora! Eu sou Piggy Piggy. Vamos comer. Vamos comer, seu Piggy Pig. Nós bifes. Delicioso. Frango. Frango. Elefante. Elefante. Cabeça de unicórnio. Nossa. Estou com fome. Eita. Querem comer. Eu sou o Hobbscotch. Quer tentar hopper para a lua comigo? Sou o Hobbscotch. Ele falou no lua comigo. Um. Vamos. Um, dois, três e... Vamos muito longe. De novo. Nossa senhora, que maneiro. Olha o Catnep ali atrás. Isso não vai parar até chegarmos à lua. Não, não. Não olhe para os seus pés. Não olhe para os seus pés. Nada disso importa. De novo, de novo. Pule. Vaneiro, maneiro. Sou o Bobby Bearhug. Quer saber o que eu te amo? Eu te amo. Eu te amo demais. Sou louco por você. Estou perdido sem você. Olha, estou perdido há muito tempo. Por favor, me leve com você. Não, me leve com você. Você não vai... Nossa senhora, que bizarro. Mandaram muito bem. Pega. Não, o Catnep lá atrás. Por que você está parado aí? Você não pode estar aqui. Você não pode ficar. Eu sou o Crafty Korn. Me ajuda com a minha pintura. Me ajuda com a minha pintura. Por favor, azul. Por favor. Você pode me dar... Mais um pouco? Vermelho? Não podemos lá. Você não tem mais vermelho de mim. Eu sei que você está. Olha o gatinho, mano. Olha o gatinho fofo. Demônio satanás. Curtiram, galera? Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. O Rei do Crime no fundo. Tamo juntão, hein? Fui. Uh! Maya.